Música Música Onde a nossa vida rola Nosso mundo é uma bola Onde a nossa vida Música 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 E o tatuzinho bola No chiclete a bola, cola E até no mar tem peixe, bola Música Quando o olho vê a bola Tem que olhar e não dar bola De outro jeito se enrola Pois até o olho é bola Bola, bola Tudo aqui é um bate-bola Bola, bola Bola, 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 bola Deus criou o mundo e bola Onde a nossa vida rola Nosso mundo é uma bola Onde a nossa vida Bola, bola Tudo aqui é um bate-bola Bola, 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 bola Deus criou o mundo Bola, onde a nossa vida rola Nosso mundo é uma bola Onde a nossa vida rola Nosso mundo é uma bola